A gente se pegou na sala, na cozinha, até no banheiro Rolou no quarto e também no chuveiro Sua amiga linda faz um jeito diferente Só posso te dizer que é alegre A gente se pegou na sala, na cozinha, até no banheiro Rolou no quarto e também no chuveiro Sua amiga linda faz um jeito diferente Só posso te dizer que é alegre A gente se pegou na sala, na cozinha, até no banheiro Rolou no quarto e também no chuveiro Sua amiga linda faz um jeito diferente Tem cara de santinha, mas sabe que é de quem? Ei menina, eu vou te falar uma coisa Quem perdeu foi você Porque eu tenho a pegar aqui